Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, vou ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava a toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade... Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor. Não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho amor e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Não quero seu amor e mais nada, você precisa entender. É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer, te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer, te amo demais. Eu só sei dizer, te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Palavra vale mais. Palavra vale mais do que o olhar. Meu coração é que vai te explicar. Da cabeça aos pés, eu vou te beijar. Como saio na arte de amar. Não sei fingir pra conquistar uma mulher. Palavra vai dar o seu amor. Faria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Aqui é Joel OCD Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço A meus pais de lagoa encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei pedir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Quem importa saber quem sou Nem de onde vem Nem de onde vem Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Eu só quero é o seu amor E me dar a vida que me dá calor Tu me condenas Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Eu só quero é o seu amor E me dar a vida que me dá calor Qualidade e potência nos seus repertórios É só com o show é o CD Sem que respeitar seu doidinho Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá a vida que me dá calor Eu só quero é o seu amor Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E sai em pedaços Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Ele é o Cidês O moral de Nova Canaã, Bahia Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Joel, sedem-se, ou estourado de cruz? Sentimental eu sou Eu sou de mãos Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Me vai cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Como ele é Sentimental Romântico a sonhar E eu sou um vazio Eu tenho Eu tenho Essas canções Para quem ama Igual a mim E quem assar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu não quero nem saber Se você Se você Existe Vou viver Só para mim É melhor eu ser assim Porque o homem Deixe Só não Já se acendei Foi você Que me mudou E a razão Só eu sei Foi por quem se amei Porque eu se amei Foi você Que me mudou E a razão Só eu sei Foi por quem se amei Porque eu se amei Não foi você Que me mudou E a razão Só eu sei Foi por quem se amei Porque eu se amei Joel Cedês O estourado de cruz Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Não sente amor por mim De amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca De amor Me foge Me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo De mim Não sente amor por mim Quase as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim E a missão que estou Agora estou sofrendo De amor Agora estou sofrendo Joel Cedês Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho humor E nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Não quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra talem mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio Como sábio na arte de amor Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Aqui é Joel Você tem que respeitar Eu quero aproveitar Mandar um grande forte abraço A meus pais De Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial De Márcio José E Léo de Bahia Palavra vale mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não se pedir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo demais Não vou suporta ver você Não vou suporta ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor E paixão E paixão Espais as malas Espais as malas Lembra soporte Me diz que não quer mais fazer isto comigo não Não vá, amor Eita mundão E paixão E paixão E paixão E paixão Espais as malas Espais as malas Me abra soporte E diz que não quer mais fazer isto comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Espais as malas Lembra soporte Me abra soporte E diz que não quer mais fazer isto comigo não Alô galera Da Estrela da Terra Essa música Especialmente A todos vocês Tava tanto estômico Quando ela apareceu Meus olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é somente ela que me satisfaz Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa Eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Joel Cedeis O Estou na Estouro da Estourado de Cruz O Estourado de Cruz Todo o tempo Todo o tempo Quando ela apareceu E os olhos que passiam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso aqui nos falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, é amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Joel Cidês, o estourado de cruz Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divaná Matildaná Agamemnon É raro É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei Divaná Matildaná Agamemnon Qualidade no talo É só com Joel Cidês Matildaná Agamemnon Divaná Matildaná Divaná Divaná Matildaná Divaná É só ficar sozinho Que os barulhos internos começam a atormentar os meus ouvidos Passada a meia-noite e o vento só sobram Jamela de vidro Tô com medo e sozinho Escuto os teus passos E aumento o compasso Do meu coração E que tá aqui o tempo marcando a minha solidão E só tenho a solução Música Então eu vou beber Para esquecer De me lembrar Seu jeito de amada Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor, gostou da si Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso é sim Só com você minha ex Só com você minha ex Ao vivo É só ficar sozinho Que os barulhos internam Começam a atormentar os meus ouvidos Passada a meia noite O vento só sopra janela de vidro Tô com medo e sozinho E escuto o teu espaço E aumento os compasso Do meu coração E que tá aqui o tempo marcando a minha solidão E só tenho a solução Oh, então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso é sim Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso é sim Só com você minha ex Só com você minha ex Contato para o show É só ligar 084-987-81-0820 Tchau E o Tio no Sars Vamos ver, vamos ver É Jota Júnior ao vivo Se eu tivesse um coração Te dei Tivesse ainda a ilusão Não sei Coragem pra recomeçar Um amor Bobagem, pois, amor, assim Só E a cor Trevida sem razão Por quê? Tentando horário Só receio Você A tua ausência Mais e mais Me invade Perdi o amor Me devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Será que eu vou mandar pra minha esposa Dona Mary Verdeira Alô, Mazuque Tá de partir agora O navio do sucesso E o comandante é pirata só Joel Cidês O estandado de cruz Se eu tivesse um coração Te dei Tivesse ainda a ilusão Não sei Coragem pra recomeçar Um amor Bobagem Pois amor Assim Só um E agora É vida sem razão Por quê? Tentando horário Só receio Você A tua ausência Mais e mais Me invade Perdi o amor Me devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Meu amor Eu nunca mais Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O meu grande amor Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza E no meu regressão O meu grande amor O meu amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Sei que vou chorar Sei que vou chorar O meu grande amor Matiu 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 que me mata, meu semelhante feliz, meu doce amor, me causa a pena o pranto que tu derramas, e se enche de angústia, meu coração, eu sofro mais que tudo, se te tristece, não quero que a incerteza, te faça chorar, nós dois, amor, juramos, eternamente, e se os mortos amam, depois da morte, amamos mais, se eu morrer primeiro, tu me prometes, sobre o meu peito e neste, deixar cair, todo pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam do teu querer, se morreres primeiro, eu te prometo, escreverei a história, do nosso amor, com minha alma cheia, de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue, do coração, venha de onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei, virá como eu sei, é só esperar, venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela, de beijos mais puro, de amor pra te dar, cinderela, 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 menina moça, coração a palpitar, cinderela, eu sei, cinderela, e o teu príncipe encantado vai chegar, e o teu príncipe encantado vai chegar, Paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito, sozinho, sozinho o coração reclama, dentro do meu peito, doando tão apaixonado, pagando todos os pecados, não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado, faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo, faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso. Quase que bati a carro, passando no farol vermelho, olhando no retrovisor, só vi você no espelho. Tô abusando do cigarro, só fico por aí sofrendo, preciso te encontrar de pressa, eu estou morrendo. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo, eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso. Essa noite, eu queria que o mundo acabasse, e para o inferno o Senhor me mandasse, para apagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer, a quem tanto me quis, Essa noite, eu queria que o mundo acabasse, e para o inferno o Senhor me mandasse, para apagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer, a quem tanto me quis, fiz sentir meu amor infeliz. Essa noite, essa noite, eu queria morrer. Perdão, quantas vezes, tu me perdoaste, quanto pranto por mim, derramaste, hoje o remorso me faz, padecer. Esta é a noite, da minha agonia, é a noite, da minha tristeza, por isso, eu quero morrer. A noite, eu quero morrer. A noite, eu quero morrer. A noite, eu quero morrer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto